A novela Thiago Volpe continua a todo vapor, a ponto do nome do goleiro ser o quarto assunto mais comentado no Twitter em todo o Brasil. O São Paulo tem até o dia 31 de dezembro para pagar o Querétaro com o valor de R$ 21 milhões estipulado quando o jogador chegou para o empréstimo. O clube já avisou que pretende ficar com o atleta para os próximos anos. Com isso, os noticiários e a torcida ficaram em fervor para saber quando o São Paulo finalmente irá comprar Thiago Volpe. Com isso, o jornalista André Herman, do programa Sport TV, disse que o São Paulo não irá avançar na negociação até o dia 29 de dezembro. Segundo ainda o jornalista, o clube passa por problemas financeiros e espera ofertas para seus jogadores para fazer caixa. Antônio vem recebendo muitas sondagens e pode ser negociado. Se Thiago Volpe não fechar com o São Paulo, o clube terá apenas goleiros da base em seu lento. Lucas Perri e Thiago Couto devem receber chances no time profissional, mas não é o goleiro que o time do São Paulo quer para participar de uma Libertadores. O nome de Fernando Pras foi discutido nos corredores do São Paulo por seu nome experiente. Gabriel Novaes foi artilheiro na campanha do título do São Paulo na Copinha de Janeiro de 2019. Quase um ano depois, a realidade do atacante é bem diferente. Dupla de Antônio, Gabriel vivia a expectativa de ganhar chances no elenco profissional, mas o São Paulo, animado com a chegada de Pablo, emprestou o jovem para o Barcelona B. A cria de Cotia não vingou na Espanha e fez apenas seis jogos no primeiro semestre sem marcar gols, antes de ser novamente emprestado, desta vez, para o Córdoba da terceira divisão em setembro. O cenário não se alterou até aqui. Gabriel tem 14 jogos, 5 como titular, apenas 1 por 90 minutos em um gol. Um gol desde que terminou em alta a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Novas tem contrato com o Córdoba até junho de 2020 e pode ser chamado de volta em janeiro. O São Paulo não se manifestou sobre essa possibilidade, mesmo com as dificuldades ofensivas nesta temporada. O mês de dezembro é conhecido como o período em que os clubes do futebol brasileiro estão de férias e aproveitam para fazer negociações. E o São Paulo e o Botafogo poderão fazer uma negociação visando a próxima temporada, pois o Botafogo tem interesse no meio a Everton Filipe, que estava emprestado pelo São Paulo ao Atlético Paranense em 2019. O jogador de 22 anos atuou apenas cinco vezes pelo furacão. O São Paulo não se oporia a ceder Everton Filipe por uma temporada ao clube carioca, que se animou com a possibilidade. Revelado pela base do esporte, o jogador se destacou nos anos de 2016 e 2017 na equipe nordestina, sendo contratado pelo São Paulo inicialmente por empréstimo e logo após sendo adquirido. Sem muitas oportunidades no São Paulo, o jogador foi cedido ao Atlético Paranense e a coitura indica poderá preparar as malas novamente para deixar o São Paulo. No total foram 19 jogos com a camisa do São Paulo, sem balançar as redes. Não estou grata muito rápido. Vamos lá.